Fala galera, aqui é o BotoCramotaPlayer com mais um vídeo de last day, enquanto meu irmão Gêmeo está dormindo, eu estou aqui farmando. Galera, eu estou ali com 105% de experiência a mais, né? Sendo curandeiro e 5% dos cachorros. Eu quero ver aqui, ó, acho que eu tenho revista de experiência aqui, ó. Eu já peguei. Ih, rapaz, será que eu já peguei? Ah, eu já peguei? Uh, ai, não, eu peguei, eu guardei. Caraca, eu lembro que eu falei que eu tinha a serviço de experiência ali, que eu falei. Vou pegar, né, e vou guardar para quando eu tiver aquilo ali. Deixa eu ver se eu guardei. Se tiver guardado, deve estar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, falei que tinha. Ainda tenho que organizar os baús aqui, galera. Então, isso aqui vai dar uma subida de level, porque são duas serviços diferentes. Elas não se juntam. Uma vai dar mais experiência que a outra. E quando eu estou com 105% de experiência, vai ficar da hora, galera. Vai ficar da hora. Vamos lá. Level 88, tá? No level 88. Ó, pô, a primeira aqui, ó. A primeira foi pouco, né? Esse aqui, ó. Foi pouco. Agora o tanto que essa aqui já vai subir de level, ó. Olha só. Será que vai subir mais um level? Quase subiu outro level, galera. Aí sim, hein. Você tem mais chance de conseguir filhote de alta categoria e apurizar os cachorros. Vamos pegar esse daqui, ó. Beleza, né? E, galera, o que a gente vai fazer? Ó, estou assim, sem nada, com umas machadinhas, porque, galera, a gente vai lá na última base dos boot que fica no mapa. São quatro que fica aqui no mapa, que a gente invade uma vez e ela some depois de 12 horas, tá? Eu já invadi as três ali, agora eu vou invadir essa. Lembrando, galera, que essa base que tá aqui não é igual aquelas bases que eu faço invasão todo dia às 8 horas, tá? Aquela base você tem que completar o level 150, proteger a base, chamar os invasores, fazer as cinco missões e eles vão te dar base aqui. Eles vão te dar uma base aqui pra cá e se eles te invadirem, você ganha uma de vingança do outro lado, né? Essas daqui são outras, tá? Essas daqui não tem barulho, não tem zumbi avacalhando, a gente pode pegar o que você quiser, a gente pode ir e voltar e voltar quando você quiser pra buscar tudo. Essa aqui, se eu não me engano, eu vou ter que vir aqui duas vezes, né? Só que a partir do momento que eu entro, ela some em 12 horas e não aparecem mais, ok? Elas nos vão dar, elas nos vão dar, elas nos dão coisas da hora, tá? Coisas top aí, né? Nossa motoquinha aqui, né? Ela já tem aqui uma parede level 4, galera, que não tem como a gente invadir, né? Ainda não tem o cortador de metal. Se você tá vendo aquele, ó, machadinha aparecendo, é porque deve ter bancada lá dentro, aí se eu bater, vai quebrar. Tem aqui level 3, né? Só que ela tem uma entradinha ali, level 2. E aqui tem a parede level 2, que é que a gente vai entrar. E aqui a gente pode rapelar tudo. Lembrando que essas bases aqui, galera, elas são iguais pra todas as contas, elas só vão mudar o nome, beleza? Então quando você for invadir aqui, ó, você pode fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo, tá? Você pode ir com as mesmas coisas. Se eu não me engano, acho que era até duas machadinhas normal dava, duas normal e duas de ferro, né? Mas tá de boa, tá de boa. Vamos quebrar aqui, ó. Aqui atrás, ó, tem parede level 2. Pode ver que tem uma parede aqui, ó. É, ó, parede level 2, tá? Uma parede level 2 já vai levar uma machadinha toda, beleza? Ó, quebra aqui, ó. Ó, já era, né? E tem um baúzinho aqui, ó. Vamos quebrar o baú, né? Essa base, qualquer coisa que dá, já tá de boa. Olha só, 2 bilhetes vermelhos, motor, placa de aço, galera, parafuso. Sensacional, né? E fiação e pedra, que não é os mais top do top, mas tá de boa, tá? A gente pode pegar aqui também, a gente pode levar tudo, a gente não precisa se preocupar com barulho, a gente pode quebrar a bancada, pode levar tudo aí, ó, que é sensacional. Pode fazer a festa, galera, pode fazer a festa aqui, ó. Vamos aqui, beleza, mais cenouras. Isso aqui eu vou quebrar depois, né? Eu não sei se vai sobrar a machadinha ali, mas deve sobrar, né? E aqui, ó, parede level 2, tá? Vamos quebrar aqui, a gente vai gastar a nossa segunda machadinha de ferro, né? E agasta ela aqui, beleza, né? Não tem nada ali, que as bancadas, né? Bancadinha, né? Mas ali não dá para quebrar. Ó, olha isso, galera, galera, olha só, ó, cobre, né? Barra de cobre, placa de aço, galera, item de cura, carvalho, muita coisa top, tá? Deixa eu jogar tudo para cá, ó, porque a gente não vai caber ali ainda, né? Vamos quebrar o de cá, ó. Essa base aqui é muito da hora para a gente ir, viu? Ó, olha isso, galera, apesar que as armas estão acabando, né? São armas acabando, deixa eu ver aqui de roupa aqui, ó. Se as roupas acabando aqui, ó, a gente deve usar para farmar ou no banque, né? Aí, ó, isso aqui eu já posso vestir, ó. Beleza? E essa aqui fica aí, ó, né? E as armas acabando, né? Algumas dá para dar uns tiros ainda, outras ali vai ser para reciclar. E já vamos quebrar isso aqui, ó, não sei se vai ter água aqui, ó, garrafinha de água aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter garrafinha de água aí, ó. Ó, três garrafas. Eu vou beber aqui, ó, beber todas, porque eu não sei se esse pingo de gasolina aqui vai dar para me pegar, que eu já peguei tudo, peguei. Eu não sei se esse pingo de água aqui, ó, vai dar para me pegar. Ó, deu para pegar mais um pingo de água ali, né? De gasolina. Ó, a terceira machadinha, ó, gastou ali, ó. Então tinha que vir com três machadinhas mesmo, tá? Três normais, né? E duas de ferro. Esses aqui, isso aqui, ó, isso aqui nem quebra, isso aqui não dá para pegar os itens, né? Isso aqui pode até quebrar, ó, só que não vai ter nada, né? Eu vou quebrar aqui, ó, só para me gastar essa machadinha aqui, ó. Gastei, 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 gastei. Vou jogar tudo aqui dentro, peguei aqui, ó. Beleza, né? Eu vou colocar, galera, ó, cadê a gasolina? Pior que tem mais garrafinha vazia, né? Ó, gasolina, gasolina, vou tacar na moto. Essa aqui eu vou beber, ó, para encher junto com as outras. Vai fazer um pipizão, aí eu levo tudo vazio, eu levo num slot só, né? Lembrando que eu vou ter que fazer duas viagens, né? Então eu vou levar os melhores itens primeiro, ó. Então aqui, ó, fica tudo aqui, a garrafa vazia, né? Deixa eu ver o que vai ser de top ali para me levar, já de cara ali, ó, você, né? Opa, você, cadê? Você, pega você, você. E a gente já vai tacar na moto ali, ó, que a minha moto só tem três espaços, né? A gasolina, a gente vai tacar nela aqui, ó. Vou mexer aqui o tanque, né? No começo tem que economizar a gasolina, galera, que a gente pega pouco, né? E isso aqui já vai para a moto, ó. Sensacional demais, né, galera? Muito topzera essa base aqui, ó, porque ela é de graça, você não faz nada, né? De graça, de graça, de graça, né? Ó, já vou colocar isso aqui, ó, e beleza. O que que eu vou levar? Ó, lembrando que a gente vai fazer duas viagens, é aquela parada que eu falo, galera. Em 12 horas elas somem. Então, você leva as melhores coisas primeiro e depois volta. Mas se acontecer alguma coisa que você não conseguir voltar em 12 horas, você não perde coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, pegar tudo, ainda fica a pilha que eu quero, fica eletrônico, uns trenzinhos ali, né? Então, eu tenho que pegar as melhores coisas. Essas armas acabando aqui, ó, essa bota acabando, não sei se eu vou levar de cara. Vou levar os eletrônicos aqui, ó, que nessa conta eu preciso muito, né? Fiação tenho muito, né? Frutinha ali tenho muito. Então, vou pôr aqui, ó, eletrônico, né? Ouro. A gente pega, mas não pega tanto. E aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa trocar pra me levar de cara, ó, porque isso aqui, isso aqui, ó, se eu não vim buscar nem tem problema. Esse aqui também não. Essas duas armas que já tá acabando, já tem muita roupa, muita arma pra reciclar. Esse daqui também, ó, frutinha, eu tenho um bocado, fiação eu tenho um bocado, cadeado e cigarro eu tenho pouco, mas a gente usa pouco, né? Madeirinha, ele eu tenho muitos. Deixa eu ver se eu posso trocar, porque como eu pego menos isso aqui, ó, se eu for levar isso agora, pode ser interessante, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não uso muito, que possa ficar. Acho que eu vou deixar assim. Ok, ó, pé de madeira, tá? Pé de madeira, a gente farma fácil. Então, fica desta forma. Não dá pra gente levar mais, né? Então, se eu não vim buscar esses itens, eu não vou ficar triste, beleza? Mas o que que a gente faz? Eu vou colocar aqui, ó, aqui, agora eu vou começar, se eu não me engano, agora eu vou editar meu vídeo. Não, acho que eu vou gravar mais um vídeo aqui ainda, né? Ou eu vou editar esse vídeo agora, eu não sei, né? O que que eu faço aqui, ó? Eu tenho, acho que eu tenho energia ainda, então eu posso ir pra minha base. né? Deixa eu ver aqui, ó. Quanto aqui, ó? 68. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ver um anúncio. Dá pra mim ver um anúncio, mas eu vou deixar ele andando. Então, eu vou aqui, jogo, jogo, eu tenho que jogar, jogo, eu tenho que fazer. Aí, depois eu coloco ele pra andar pra cá, né? Ele gasta aqui, ó, quanto tempo ele vai gastar pra andar, ó? Ele vai gastar quase uma hora pra andar. Então, daqui uma hora ele vai tá voltando pra minha base, porque eu já vou tá aqui, que eu vou correr pra cá, lá, né? Aí eu vou, faço com sei lá o que, entro daqui uma hora, uma hora e meia, duas horas, pego isso e coloco ele pra andar pra cá de volta, né? Isso quando você não for jogar, né? E aí você pega, mesmo os itens não sendo maravilhosos que ficou, mas item é item. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o volta de vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir, você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convide na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Volta e Vamos Ganhar Dinheiro. E aí E aí Obrigado.